Moro aqui em Santa Teresa, na Rua Pidoto, com o 1, 2, 2, 3, A. Eu coloco o que eu compro, eu sempre divido com o próximo. E peço a todos, qualquer vizinho que podem colocar também o que quiserem. Roupinhas de bebê, protetores, eles pegam, os moradores pegam. É isso. Que Deus abençoe a todos. Obrigada.